Bem tarde compreendi Por você Olhei para meu fim E vi dentro de mim Verdades que meus olhos nunca veem Os meus traços juliais já não existem mais A mão cruel do tempo apagou Passaram gerações No céu milhões de sons Passaram só quem ama Não voltou Na estrada do meu ser Meus dias de prazer Passaram As horas de esperar Você pra me voltar Passarão Os meus sonhos em vão Em minha solidão Passarão Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquele adeus Não passa Na vida tudo passa Menos a dor daquele adeus Eu me tranquei em mim Mil torres de marfim Cercaram a juventude Que perdi Até o espelho meu Se quer me respondeu Se quer me respondeu E quando abri os olhos Percebi Que o amor passou também E estava muito além E nunca mais iria Alcançar A criança de não crer Me fez adormecer E a vida eu não vi Por mim passar Na estrada do meu ser Meus dias de prazer Passarão As horas de esperar Você pra me voltar Passarão Os meus sonhos em vão Em minha solidão Passarão Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquele adeus Não passa